Música A Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe iniciou na quarta-feira a primeira etapa das obras de pavimentação asfáltica da cidade. Conforme a assessoria estão sendo pavimentadas parte da avenida Ângelo Calefe e a rua Carlos Facioli, totalizando 370 metros, feitos integralmente com recursos próprios. Música Nesta semana o município de Jacutinga foi contemplado com um gabinete odontológico para melhorar o atendimento à população. O recurso foi destinado pelo deputado federal Alceu Moreira, do MDB. De acordo com o deputado, a sua experiência como prefeito mostrou que investimentos no setor da saúde são sempre bem-vindos. Música O município de Chahua vai sediar nesta sexta-feira uma tarde de campo sobre as cultivares de soja e seus desempenhos. O evento é organizado através de uma parceria entre a Prefeitura e a Emater Ascar e será realizado na área experimental, na cidade de Baixa, saída para Tapejara a partir da 1h30 da tarde. O Diário Oficial do Estado, DOI, publicou na quinta-feira a homologação da situação de emergência de quatro municípios gaúchos, entre eles Floriano Peixoto, na região norte do estado. O município havia sido atingido por chuvas no último mês, causando danos principalmente na área rural. O prefeito Neri Montepó, de Campinas do Sul, assinou na última semana, na Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, o contrato de execução de um novo empreendimento habitacional para o município. O investimento ultrapassa o valor de R$ 2,2 milhões e será investido na construção de 33 unidades habitacionais no loteamento Por do Sol. financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, através do Ministério das Cidades, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR.